Olha, eu estou hoje em dia fazendo outros eventos, fazendo outras coisas, mas eu quero fazer a partir do próximo ano, fazer alguma coisa para encerrar minha carreira da segmento na música musical. Olha, tem muitas propostas, sou amigo de muitos clubes do Brasil, de fora do Brasil, então, a partir de dezembro, janeiro, eu vou me organizar para ver onde eu vou finalizar.